Mar do Sertão, quarta-feira, 28 de dezembro. Tertulinho mente para Laura e afirma que se concentrará nos negócios. José e Maruã acham graça do comportamento de Timbó com os técnicos e engenheiros. Candoca procura Floro Borromeu. Deodora e Nivalda aparecem para falar com Tereza. Laura é obrigada a fechar negócio com José. Quintilha não deixa Cira filmar o encontro entre Tereza e Deodora. Xaviera conta para Candoca que foi sequestrada por Pajeú a mando de Deodora. Firmino descobre que foi vespertinho no quem mandou falsificar a certidão de Rivaldo Pereira e o confronta. O coronel se surpreende ao saber que Timbó encontrou petróleo em suas terras. Candoca questiona Deodora sobre o sequestro de Xaviera. Música 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 Amém.